Olá, eu sou o Eduardo e tenho 32 anos. Eu tenho um curso técnico na área de informática, realizado pela ETEC Jardim Paulistano, do Centro Paula Souza. Sou graduado e vou iniciar uma pós-graduação agora em março de 2017, na área de gestão e governança de TI, pelo Centro Universitário Senac. Eu tenho experiência há mais de oito anos na área de TI, em manutenção de micros, redes e a parte de desenvolvimento web. Hoje sou análise de TI, administro um servidor débil, um serviço Samba via domínio, e tenho amplo conhecimento em processos, HTML, CSS3, PHP, MySQL, Postgre, servidor de domínio, tanto Samba quanto Active Directory do Windows, e entre outros. Espero que meus requisitos estejam de acordo. E é isso, obrigado.